Olá, boa noite. Mais alguém acordado, por acaso? Bem, eu tentei dormir, aliás, deite-me muito cedo sempre, mas tenho a certeza que não conseguia dormir pela potência neste momento da lua. Eu tenho jupiteria em escorpião, na casa 8. Além disso, o lobo também é um dos meus animais do poder e eu tenho a certeza que acordei, foi para o Ivar e é o que eu vou fazer. Ontem li uma coisa que me tocou bastante e é essa a mensagem que eu também quero passar. Não só às pessoas que me acompanham, terapeutas ou não terapeutas, familiares, amigos, seja o que for. Nós estamos num momento planetário em que necessitamos realmente de uma transformação gigante e de união. São essas as palavras que me vêm à cabeça. Transformação e união. Portanto, é isso que nós, humanidade, temos que fazer neste momento. Vibrar alto no amor. É isso que o mundo precisa, de uma geração nova, de união, de transformação. Bora fazer isso com o coração. Beijinho.